29 processos 48.531.64.2013.15 Propósito de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo do custo de capital a ser utilizado para a remuneração das instalações de geração de energia elétrica em regime de cotas nos termos da lei 12.783 de 2013 Diretor Lator, doutor Antra Pepitoni A resolução normativa 435.2011 definiu a estrutura do procedimento de regulação tarifária, o PRORET de modo a consolidar a regulamentação relativa aos processos tarifários composta por 10 módulos Para estabelecer o custo de capital a ser utilizado ao longo de 2014 na definição da remuneração das instalações de geração de energia prorrogada nos termos da lei 12.783 de 2013 A SRE, pela nota técnica 361, recomendou a abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais A metodologia que ora se propõe a abertura de audiência pública tem por base, senhores diretores aquela apresentada na nota técnica 196.2013 aplicada às instalações de transmissão de energia elétrica O conceito é muito similar As principais diferenças metodológicas residem no seguinte No critério utilizado para a seleção de empresas brasileiras que comporão a amostra utilizada no cálculo da estrutura de capital nacional e sua forma de cálculo No cálculo do beta das empresas americanas E na forma de cálculo do risco de crédito É o relatório E informo que terá uma apresentação técnica que vai ser formulada pela SRE O Paulo vai fazer a apresentação técnica Bom dia a todos, primeiro Eu acho que tem uns slides aí, não sei se já está para projetar Paulo sem barba Paulo sem barba É, você prefere assim, né? Eu resolvi Comprometeu o diretor geral agora Teve um dia que ele me elogiou no corredor e eu falei, próxima reunião de diretoria eu vou fazer a barba Bom, primeiro por que a gente está em discussão esse custo de capital, né? A maioria das concessões que prorrogaram o contrato elas têm revisão tarifária para 2018 Mas nesse ínterim você vai ter processo de autorização para alguns investimentos em geração Então pode passar para a primeira lâmina que é basicamente essa contextualização A lei 12.783 estabeleceu esse regime de cotas, garantia física e potência para as usinas com concessão vencida ou vincenda e que se enquadrassem nos critérios da lei Esse regime pressupõe receita regulada Então a gente tem que estabelecer parâmetros regulatórios A receita regulada, por sua vez, depende de parâmetros de OIM e de fixação de base de remuneração remuneração de capital cota de depreciação, etc Como eu falei, isso poderia ser feito num processo de revisão mas como vão acontecer processos de autorização a exemplo do que ocorre na transmissão a gente já precisa definir esse custo para que ele tenha vigência nos processos de autorização e a gente possa aferir uma receita provisória que depois na revisão vai ser enquadrada como receita definitiva Pode passar? Metodologia, a gente não está inovando a gente está no conceito de tentar consolidar nossa metodologia de custo de capital para o capital próprio é a utilização de CAPM mesmo com base no mercado dos Estados Unidos a gente ajusta isso pelo risco país Para o beta, a gente faz a utilização das empresas americanas com atividade regulada Aqui é uma pequena diferença porque nos outros segmentos a gente sempre considera como critério o percentual de ativos de transmissão ou distribuição acima de 50% para representar um risco de atividade regulada compatível com as atividades de transmissão e distribuição Dessa vez, a gente tinha duas alternativas a gente poderia pegar empresas de geração que tem predominância em geração ou manter essa lógica de empresas reguladas Como a gente está tratando de atividade regulada inclusive que o risco hidrológico foi para o consumidor a gente achou mais coerente, na verdade ao invés de eu pegar geradoras pegar empresas que têm mais atividade regulada na composição da receita do que especificamente estarem focadas na atividade de geração Porque a gente acha que o que vai determinar bem o risco do negócio vai ser essa característica de ter uma receita regulada fixa e determinada pela ANEL Como resultado de cálculo esse cálculo foi feito em agosto do ano passado a gente tem divulgação normalmente do custo de capital real depois de impostos mas aqui a gente resolveu segregar e fazer taxas comparáveis com taxas de mercado 9,53 é o custo de capital que entra na continha do UOC real depois de impostos 24,40 seria a taxa comparável com uma taxa Selic, por exemplo então a gente não costumava divulgar isso mas agora a gente está achando relevante até porque tem surgido alguns questionamentos se a taxa está razoável ou não e a gente considera uma inflação de 6% para fazer essas estimativas pode passar para o próximo slide capital de terceiros também a gente manteve a metodologia de CAPM da dívida ou seja, pegamos informações do mercado americano ajustamos pelo risco país e risco de crédito de empresas nacionais aqui brasileiras uma alteração relevante que a gente fez com relação a distribuição e transmissão é que a gente sempre se utilizou da fronteira do rating mais elevado ou seja, a empresa que captava com melhor qualidade agora a gente está utilizando uma média das melhores empresas a gente exclui algumas da amostra por exemplo pegamos todas do setor elétrico mas excluímos o grupo rede por exemplo, porque aí o rating dela está muito baixo a gente fez uma seleção por quartil e fizemos a média do quartil e aí chegamos num custo de capital de terceiros considerando um parâmetro mais próximo de um médio de eficiência do que uma fronteira antes era a fronteira de eficiência na captação isso representa para o custo de capital de terceiros 8.10 reais antes de impostos lembrando que o custo de capital de terceiros acaba tendo benefício fiscal então o efetivo dele é menor e como custo contratual que a gente está chamando equivalente é se você for fazer uma captação num banco você tem uma cobertura de 14.6% considerando aquela inflação de 6% ao ano então também é para mostrar como é que está situado vamos dizer assim com comparação de taxas de mercado pode passar para o próximo por favor a fórmula do WOC é a mesma fórmula a gente pondera pela participação de capital próprio e capital de terceiros e faz o ajuste do benefício tributário da dívida a gente chegou numa estrutura colhendo a amostra de empresas de geração serviço público e empresas listadas ficou muito próximo de 50% ficou 49,70 algumas coisas a gente prefere simplificar não precisa ser um valor tão exato a estrutura vai flutuar em torno dessa margem é mais apresentável um valor de 50% eu acho que não tem nenhum prejuízo nisso a gente já utilizou esse expediente na transmissão também observar como ela varia em torno de 50% então vamos fixar 50% não precisa ser exatamente o valor preciso da média histórica para efeito de resultado final o WOC fica 7,03 a transmissão ano passado tinha dado 6,64 o que isso representa como nominal antes de impostos que é ponderando aquela taxa de 24,40,14,59 é 19,50 com essa estrutura de 50% pode passar para o próximo slide algumas questões que no caso da transmissão na questão da aprovação da 553 que foi do terceiro ciclo da transmissão que foram levantadas em ocasião pela diretoria colegiada aqui é só uma reflexão bem curta porque na ocasião a gente elaborou um material para o então diretor o doutor Edivaldo mas a gente não chegou a ter que demonstrar isso em reunião de diretoria algumas questões por que a gente não usa por exemplo o risco cambial que é bastante batido a gente sofre bastante com essas contribuições tem dois detalhes primeiro é o risco país já reflete em boa parte a percepção de risco cambial e o que não está no risco país está no diferencial de inflação isso tem validade acadêmica a gente não está inventando um modelo aqui seria uma alternativa você colocar mais um adicional se você quisesse pegar a flutuação de câmbio de muito curto prazo mas para um setor que tem maturidade de sete anos não faz sentido observar esse tipo de flutuação de curtíssimo prazo bom de risco regulatório que também é bastante uma tecla que é bastante colocada aqui você tem duas correntes de risco regulatório uma que estuda evento e aí quando ela fala esse evento alterou o preço das ações óbvio né e tem outra corrente que estuda a atuação sistemática da regulação a gente acredita que a corrente tem que ser da atuação sistemática então observando sistematicamente a gente não enxerga nenhum prêmio de risco associado à regulação como evento obviamente se você tem uma notícia por exemplo como foi a lei 2783 ou a MP579 para algumas empresas ela gerou um efeito nas ações mas foi um evento esse evento não significa uma atuação sistemática da regulação sobre a atividade como atuação sistemática a gente tem alguns estudos que demonstram que não dá pra dizer que o prêmio é positivo e nem negativo em alguns momentos ele parece ser inclusive negativo com relação a outro questionamento que é recorrente que é o CAPM Brasil por que a gente prefere fazer um CAPM com o mercado americano existem duas limitações elas são teóricas do ponto de vista do modelo do CAPM e UOC que você busca aferir expectativa é mais importante o resultado que você obtém do que efetivamente a técnica que você utilizou porque como é um modelo expectacional ele tem que estar aderente com as expectativas do mercado mas assim algumas limitações teóricas impedem a utilização desse modelo como proxy dessa expectativa pelo menos na nossa visão a gente vê que o nosso mercado acionário ou o que a gente colocaria como carteira de mercado para comparar a volatilidade das ações do setor elétrico é excessivamente concentrada em commodity então assim eu não estou comparando qual é o risco da atividade de distribuição geração transmissão com as demais opções de mercado eu estou comparando esse risco com determinadas commodities e aí a coisa fica meio desequilibrada inclusive colocando um risco excessivamente baixo na nossa visão para as atividades do setor elétrico se você faz o beta aqui no Brasil sai muito baixo e outra coisa é que o nosso mercado não tem muita autonomia ele não é um mercado apesar de você já ter uma série histórica longa você não tem uma autonomia no mercado de capitais você pode ver isso com relação a por exemplo quando muda-se a política de relaxamento monetário nos Estados Unidos você tem saída de recursos daqui e essa saída é inclusive da bolsa de valores então assim a gente não tem uma independência tal que os nossos retornos reflitam exatamente essa percepção de risco daqueles negócios muitas vezes eles estão contaminados por essa questão da conjuntura do país e também das outras economias e é basicamente isso eu fiz uma apresentação simples mas só para dar os pontos principais e já introduzir aquilo que a gente enfrenta nas audiências públicas aí de curso de capital obrigado obrigado Paulo procuradoria trata-se aqui de abertura de audiência pública para definição do curso de capital que vai incidir sobre as concessionárias de geração de energia elétrica em regime de cotas prorrogadas nos termos da lei do 7 8 a lei do 7 atribui a ANEL a competência para regular e definir a tarifa dessas concessionárias e a definição da tarifa também pressupõe a definição de metodologias então essa competência definida e delegada para a ANEL então no curso da delegação dessas competências inclui a definição do curso de capital então o fundamento está aqui no artigo terceiro da lei 9427 com as alterações promovidas pela lei 12783 a matéria é aqui precedida de audiência pública por força do artigo 4º parágrafo terceiro da lei 12783 e está em condição de ser deliberada pela diretoria senhor diretor se não houver objeção eu passo direto ao dispositivo pelo seguinte trata-se da abertura de audiência pública e no voto apenas retrato como foi composta a metodologia de cálculo do custo de capital que vai ser usada para remunerar as instalações de geração coisa que foi muito bem feita aqui em sua apresentação técnica pelo Paulo Paulo Sembargo da tribuna então vou passar a leitura do dispositivo a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000031642013 dígito 15 voto pela instalação de audiência pública pelo período de 29 de janeiro a 28 de fevereiro de 2014 com o objetivo de obter subsídios e informações para a elaboração do submódulo 12.6 do PRORET que trata da metodologia de cálculo do custo capital a ser utilizado para a remuneração das instalações de geração de energia elétrica em regime de cotas de que trata a lei 12.783 de 2013 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o proclama que a diretoria decidiu então pela abertura da audiência pública no período de 29 de janeiro a 28 de fevereiro de 2014 o objetivo de obter subsídio de informações para a elaboração do submódulo 12.6 do PRORET o modo é isso que trata da metodologia de cálculo do custo capital a ser utilizado para a remuneração das instalações de geração em regime de cotas nos termos da lei 2783 3